Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Certas Palavras. É, são mais curiosidades sobre palavras e expressões da língua portuguesa. A língua portuguesa, que como sempre falamos aqui, é nossa identidade pessoal, como povo, nação. Então, devemos conhecê-la e usá-la bem, usá-la com amor, com zelo, com carinho. Isso não significa valorizar somente o padrão culto da língua. Devemos respeitar todas as variantes, adequando-as aos contextos comunicativos. Então, vamos lá! Hoje, vamos falar de duas expressões muito usadas e, com frequência, de maneira equivocada. Isso mesmo! As pessoas falam uma coisa, pensam estar dizendo uma coisa e dizem outra. O que elas disseram é interpretado com sentido contrário até. Estamos falando das expressões ao encontro de e de encontro a. Para começo de conversa, gramaticalmente falando, essas expressões pertencem ao grupo das locuções prepositivas. Um grupo de palavras que tem a função de uma classe gramatical exerce a função de classe gramatical. Então, se a preposição tem a função de ligar palavras entre si e estabelecer uma dependência e sentido entre elas, as locuções também vão ter essa função. Toda locução prepositiva termina com uma preposição. O problema é quando as expressões são usadas de maneira errada. Ao encontro de tem sentido positivo. Significa a favor de. Então, se você diz o aumento salarial vem ao encontro de nossas expectativas, a ação governamental vai ao encontro de tudo o que a sociedade anseia, as medidas tomadas pela polícia vão ao encontro de tudo o que a população espera, a bola foi ao encontro do jogador que a dominou e fez um belo gol, de encontro A tem sentido negativo, oposição, choque, discordância. Então, se você diz o aumento salarial vem de encontro às nossas expectativas, as medidas tomadas pela polícia vão de encontro a tudo o que a população espera, a bola foi de encontro ao jogador que não a dominou e perdeu o gol, o carro foi de encontro ao muro e o derrubou, Então, entendendo o sentido das expressões, fica bem mais fácil não cometermos engano, como vemos por aí, em entrevistas e letras de música. Isso mesmo. O cantor Vinícius Cantuária compôs uma música interpretada por grandes nomes da MPB, entre eles, Tim Maia, Fábio Júnior e Luan Santana, em que isso acontece. Críticas à parte, a música é linda, mas contém uma falha no uso da expressão. Trata-se de Só Você, música que embalou muitos romances e personagens de novela. Vejam a letra. Demorei muito para te encontrar, agora quero só você, seu jeito todo especial de ser, fico louco com você, te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você, meu pensamento voa de encontro ao teu, será que é sonho meu? Bem, se o pensamento foi de encontro ao do outro, houve um choque, uma colisão entre eles, o que é negativo. Então, não houve encontro romântico, não houve cumplicidade, o que seria positivo. Tudo bem, você pode até dizer que há licença poética, e devemos respeitar isso sim. Não haveria sonoridade se substituíssemos uma expressão pela outra. A letra ficaria esquisita, sim, mas há um uso equivocado no que diz respeito ao sentido. Então, pessoal, é isso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que falar, falar bem, é muito importante. Um abraço e até o próximo programa.